Uma audiência pública realizada hoje na Câmara de Vereadores discutiu o orçamento de Florianópolis para o ano que vem. A Prefeitura estima para 2019 uma receita de mais de 2 bilhões de reais. É um dos assuntos mais importantes que a Câmara de Vereadores analisa durante um ano, a Lei Orçamentária Anual. É ela que determina como a Prefeitura vai investir o dinheiro do contribuinte. A audiência é extremamente importante aqui para o município de Florianópolis, onde a Câmara vai estar podendo debater qual o recurso que vai ser aplicado para determinadas áreas. Em Florianópolis, não é diferente. A Lei Orçamentária Anual já tramita na Câmara Municipal. A expectativa da Prefeitura é arrecadar em 2019 2 bilhões e 180 milhões de reais. O valor é maior do que o que foi de fato arrecadado neste ano, que deve fechar em 1 bilhão e 900 milhões de reais. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores. Para a saúde, por exemplo, estão destinados gastos de 230 milhões de reais, o equivalente a 19% da arrecadação, acima dos 15% fixados pela Constituição. Para o Ministério Público do Estado, é preciso mais. O Ministério Público fez um diagnóstico da situação da saúde em Florianópolis, demonstrando que são 105 mil atendimentos aguardando em fila de espera no município de Florianópolis. O objetivo é trazer esse diagnóstico para que eles digam qual a providência a ser tomada. A gente tem que fazer todo esse levantamento, essa Constituição, para poder aplicar e dar maior aplicabilidade dos recursos para a própria saúde. A Lei Orçamentária Anual para 2019 também fixou o valor que a Prefeitura de Florianópolis pretende investir no município no ano que vem. Dos 2 bilhões e 180 milhões de reais que o Executivo Municipal prevê arrecadar em 2019, apenas 173 milhões de reais serão destinados para investimentos. A partir do momento que a Prefeitura fizer isso, fazendo os seus cortes necessários, dentro da máquina, mas buscando a eficiência dela e também melhorando a eficiência na arrecadação, aí sim nós vamos poder ter e ver os investimentos na cidade inteira. O secretário da Fazenda, Constâncio Maciel, afirma que esta é a situação possível no momento. A previsão está cada vez mais perto da realidade. Espero que eu consiga. Se eu conseguir arrecadar tudo o que eu previ no orçamento, que nós prevemos no orçamento, nós vamos ter um bom ano. O orçamento municipal deve ser votado em plenário até o fim do ano pelos vereadores.